Sim, pai Damião, 13 de maio, dia dos pretos velhos, fale um pouco sobre os pretos velhos. Dia de 13 de maio é o dia de comemorar os pretos velhos, então todos se lembram muito dessa falange. Então, dê-me uma palavra sobre os nobres pretos velhos. Sim, para falar dos pretos velhos, não é? Sim, vou falar um pouco de datas comemorativas, de maneira ampla. Então, datas comemorativas, carismos, como, por exemplo, 13 de maio, uma data em que muitos de vocês voltam às forças conscienciais, à atenção, para o louvor a esses nobres espíritos caridosos, médicos, psicólogos, cientistas, astrônomos, astrólogos do astral. Esses espíritos que decidem estar diante das vestes com humildade, falando somente de amor e de fraternidade, colocando-se de inteira disposição à disposição, incondicional, sem colocar quaisquer limites, porque quando fazemos parte da falange de pretos velhos, respondemos pela falange de pretos velhos, fazemos um compromisso justo e digno, de levarmos o amor pela oração, pela fé, encorajando todos aqueles que conseguirmos tocar as almas. Tenho certeza que vocês são tocados em alma por esta falange de pretos velhos. Tenho certeza que cada um de vocês tem uma história grandiosa a contar de uma experiência com algum preto velho. Algum preto velho que já cruzou a sua vida e que, porventura, você nem tenha lembrado deste momento com esse preto velho, daquela fala que você, às vezes, por estar imediatista, disse, Ah, isso não faz sentido. Ainda não. E hoje você percebe o quanto amorosamente aquele nobre preto velho quis alertar você e preparar para algo que estava, não no imediato do tempo humano, mas no imediato do tempo da espiritualidade. O quanto aquele preto velho, aquela preta velha, aquela tia do astral, aquele tio do astral quis mostrar de uma maneira, porque os nobres pretos velhos, eles aparecem, apresentam, enquanto estamos em falange de pretos velhos, como se fosse um avô, uma avó, um conselho de vô, conselho de vô, ancião, que traz todo o arcabouço de grandes aprendizados, e amorosidade ali no traquejo de repassar as informações muitas vezes complexas, mas transformando essas informações em informações altamente didáticas, palpáveis. Além disso, guardiões do poder das ervas, das benzeduras, do traquejo da manipulação alquímica, de pegar o compartilhamento da consciência, não para o floral de gaia, o floral de fitoconsciência, mas para levar a reverberação da consciência, passando o ramo, que seja na casa, no corpo, limpando. É uma homenagem ao preto velho, peço que você verifique no seu arcabouço de estudo um benzimento agora, por favor. E disseram que é dia de Nossa Senhora de Fátima também, dia 13, amanhã. Ah, que graciosidade! Um status de Maria, de consciência de Maria, enquanto esteve na cidade de Fátima, enquanto esteve na cidade de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, a Mestre Maria, em sua passagem de manifestação para três Espíritos encarnados enquanto crianças, levando-os em informações preciosas, de sequências de que a humanidade passaria em termos de desafios. em termos de desafios, colocando-os vocês à terceira revelação do quanto o colapso biológico vocês passariam em termos de deprovação, não é? Em desafios biológicos, assim como vocês estão passando, diante de desafios espirituais também. Mas antes de continuar a falar de pretos velhos e de Maria, enquanto na cidade de Fátima, vamos fazer, faça uma benzedura. Ergue a sua mão e faz. Certo. Aqui tem um, foi o senhor que ensinou a colapso. Ah, por favor, sim. Em homenagem ao senhor, que tem o livro, página 262. Que bom! Não sabia, caríssimos, que tinha essa homenagem. Contra amarrações e demandas enviadas, o senhor fez certa feita aqui e eu coloquei, né? Então, visualizem todos um galho de arruda, né? Nesse momento, limpando, transmutando. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, eu cruzo e liberto este corpo na ordenança do bem, na ordenança da paz, afastando toda a maledicência que esteja aqui impregnada. Quer seja inveja, olho gordo, que neste corpo não entre nenhuma energia negativa, que a força das trevas esteja debaixo do meu pé esquerdo. Entregue a força da luz, direcionados para a força do bem. Cruzo este corpo com este ramo de arruda para iluminação celestial, para iluminação dos anjos, arcanjos e querubins, na vibração do coração sagrado de Jesus Cristo, vibrando na mais pura força do coração sagrado de Jesus Cristo. Coração sagrado de Jesus Cristo, digníssimo Cordeiro do Senhor, possibilitai a pacificação de todas as dores e sequelas mafazejas, quebrando todos e quaisquer amarrações, trabalhos lançados prejudiciais, todas as inquietudes malignas lançadas, amarradas, prejudicadas, todos os quebrantos empreendidos, direcionados por formas de pensamento. Coração sagrado de Jesus Cristo, possibilitai a honra e a glória, a vibração do bem, da paz e da oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, da terra e do céu. Por nós, cadê, dai hoje, perdoa-nos as ofensas, e por nós, perdoa-nos a quem o teu ferido. Não deixeis carregação, mas livra-nos do mal. Ave Maria, estive de graça, para convosco, venha-se os votos, as minérias, e o vento é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve a por nós, pecadores, agora na hora da morte, assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que bom, caríssimo, sempre bom receber, não é, uma benzedura, um afago da espiritualidade, qualquer pessoa faz, inclusive existe o auto-benzimento. Já expliquei para vocês com um copo com água, não é, certa feita, não é? Todos vocês, caríssimos, vocês podem fazer. E, voltando para pretos velhos, não é, Maria, a Mestra Maria, ela está como a Mestra dos pretos velhos, da falange dos pretos velhos. Os pretos velhos atendem a esta hierarquia. Maria é a grande direcionadora das missões que os nobres pretos velhos, e todos os Espíritos que assim estão respondendo, como pretos velhos, ao serem introduzidos no planeta Terra, ela é quem designa quais os papéis, quais as habilidades. Este grupo de pretos velhos ficará responsável pelo fortalecimento das orações. Este ficará pelos auxílios de cirurgias espirituais, por exemplo. Este ficará responsável pelas ervas, pelas desobsessões. Percebam que um preto velho para o outro, existem diferenças de trabalho, existem habilidades. Todos estão aptos, mas existem habilidades específicas. Não sei se você já pensou dessa forma. Sim. Existem especificidades dessa forma, caríssimos. Alguns nobres pretos velhos estão mais habilitados a campos de desobsessão, por exemplo. Outros estão no acolhimento, no aconselhamento. Estão habilitados com a arte da palavra, do aconchego, do amor, no acolher. Outros estão a empreender tantas e tantas outras tarefas, no fazimento de banhos, de chás, de pomadas. E assim, uma consciência vai se comunicando com a outra, auxiliando a outra, pois os nobres pretos velhos vêm da linhagem de Maria, vêm da consciência mariana, falando da reverberação do amor. Por isso que fiz aqui a lembrança a vocês, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, introduzindo o poder maternal, a consciência mariana, a consciência do Todo, Deus Pai, Divina Consciência, em nome do Pai, da Mãe, a manifestação da consciência mariana, do Filho, a manifestação da consciência crística, do Espírito Santo, a consciência de tudo o que há em unicidade, manifestada em partilhas, em centelhas divinas de cada um. Percebem esse cruzamento? O quanto significativo tem, às vezes é feito de maneira automática, do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos, vocês estão a consagrar todas as forças que há no cosmos, não só fazendo a lembrança da cruz, em que Jesus, o Mestre Sananda, Eshua, bebeu do cálice e ali cumpriu um capítulo da sua tarefa dentro deste planeta, não só por isso, caríssimos, mas por conta da grande geometria que há neste movimento, a grande geometria que há neste movimento, mostrando e resplandecendo um centro, uma linha vertical com uma linha horizontal que forma um centro. E naquele centro onde tudo brota. Certa feita fiz uma, não vou dizer tradução, fiz uma explicação da Ave Maria, não é? Fui. Eu salve a Rainha. Depois compartilha com as pessoas. Para que vocês entendam, caríssimos, o que vocês estão rezando, não só Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Ave Maria, ou seja, louvada seja a presença de Maria em meu ser. Cheia de graça, cheia de plenitude, resplandecente, transbordante de graça. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Quando se fala bendita sois vós entre as mulheres, não há separatividade entre masculino e feminino, mas está colocando-a na posição de equilíbrio entre Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência e da consagração da maternidade. Mas não só a maternidade uterina, mas a maternidade de tudo que nasce. Tudo nasce do poder maternal. A terra chamada Gaia é assim chamada, pois é a grande geradora de vida, o grande útero de onde tudo há, onde tudo nasce, de onde tudo parte, diante de uma reprodução a algo. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. O Senhor, pulei o Senhor é convosco, não é? O Senhor é convosco, mostrando a unicidade, mostrando que é Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência em conexão. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é a cápsula, bendita seja sempre essa cápsula projetiva do condensamento de que pôde suportar de que pôde suportar as vestes do Mestre Jesus, da consciência crística, pois somente uma outra consciência similar, equiparada, poderia gerar uma outra consciência, assim como suportar as vestes por conta do encapsulamento uterino daquele que foi introduzido de uma maneira ufológica, que foi projetado as vestes corpóreas para uma manifestação de multiplicação muito rápida, projetando o corpo daquele que estaria abrigando em breve, a partir daquele momento, quando o arcanjo vem para trazer a anunciação, daqui a pouco eu termino, não é? Ave Maria. Quando vem o arcanjo, não é? O arcanjo vem não somente em uma visão, não somente em uma visão espiritual, mas ele vem em uma manifestação que vocês falaram recentemente, em uma manifestação a gênero. Um espírito trazido de uma consciência angelical se plasma, assim como o arcanjo, que quando houve os três dias em que Jesus, sim, e as mulheres, Madalena, assim, esteve com o arcanjo, ali estava uma manifestação aparentemente corpórea, quando na realidade era um espectro espiritual, como se corpo assim tivesse, para uma visibilidade sem quaisquer dúvidas daquilo que estava sendo empreendido. então, não é somente uma lamparina, uma luz que foi feita e uma voz, Maria, tu serás a mãe, não somente isso, caríssimos, mas a manifestação é a presença, e que, com o apontamento daquele que estava aportando a centelha divina, introduziu no útero, sim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, caríssimos, falar Mãe de Deus, não significa que Maria é mais do que Deus, Pai, Mãe, Divina, Consciência, mas o Deus que estaria é encarnado, o Mestre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, rogai por nós, pecadores, assim foi colocado na escrita, na tradução, pecadores, na tradução, mas, enxergue pecadores como aqueles que estão em aprendizados, aqueles que podem cometer equívocos diante das suas jornadas, diante das suas escolhas, não pecadores que remetem ao pecado original, como se é dito, como seres pavorosos, são por imperfeições, né, que nós temos, imperfeições, rogai por nós, seres imperfeitos, também imperfeito, não gosto muito dessa palavra, hum, eu já tinha visto também por nossas imperfeições, uma oração, imperfeição, parece que algo defeituoso, pelo menos para a minha impressão, essa palavra, não é, parece que rogai por nós que somos imperfeitos, parece que são defeituosos, mas, não, o que seria outra palavra assim? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, seres em, aprendizado, evolução, aprendizado, evolução, seres parte de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, seres parte de vós, hum, e não rogai por nós, seus filhos, as pessoas colocaram aqui, rogai por, sim, rogai por nós, aprendizes, aprendizes, gostei dessa palavra, aprendizes, muito bem, vocês aí, da live, colaborando aqui com o coração, aprendizes, melhor do que imperfeitos, não é, não estou fazendo, mas imperfeitos, defeitos, imperfeitos, imperfeição, vem de defeituosos, sim, veja que palavra interessante, não é, sim, agora e na hora de nossa morte, amém, agora e na hora da nossa morte, amém, que morte é essa que está dentro desta oração, agora e na hora da nossa transmutação, agora e na hora da nossa passagem, porque vocês fazem esses rogativos enquanto estão encarnados, não é, que quando vão para o plano espiritual, as orações, elas vão para um original das escritas, amém, ave maria, fonte de plena bondade, que sois, em toda magnitude de maternidade, percebe como é a ave maria no plano espiritual, então caríssimos, ao rezar, a ave maria que vocês já estão habituados, que é essa que nós fazemos na introdução, então nós mentalizamos as outras palavras, né, vai falando, não, a imperfeição, mas a palavra, é porque a gente às vezes está no grupo, e precisa rezar daquela forma que foi passada, porque para melhor compreensão, compreensão de todos, sim, se não cada um fala de um jeito, de um jeito, para melhor compreensão, mas ao vocês pronunciarem, internaliza de outra forma, vocês não se coloquem no lugar do pecador, que tem que baixar a cabeça, e que vocês são sujos, não são merecedores da graça divina, porque vocês são pecadores, não caríssimos, não se colocando em papéis imperfeitos, pois assim vocês não são, eis o desafio de compreender, o que a espiritualidade vai colocando como sementes, vai introduzindo como sementes, espalhando, despertem, despertem, segurem nas mãos da espiritualidade, coloquem-se em elevação, consciencial, sim, consegue compreender caríssimos, foi oportuno, não é, fazermos esta extensão, para que vocês melhor entendessem, o quanto reverberar, entoar, já falei aqui do poder da palavra, não é, entoar palavras, principalmente em oração, em conexão com o divino, precisa ser de forma desprendida, por vezes em orações, que nas suas traduções, possuem um âmago, de que na intenção, a época, que foi assim, traduzida desta forma, era para trazer à humanidade, algo, sou imperfeito, sou pecador, dentro de uma estrutura, mas hoje, caríssimos, vocês podem fazer esta leitura, mais libertos, mais tranquilos, com o coração mais brando, fica mais leve desta forma, fica, pai Damião, todos tem um preto velho, sim, caríssimos, todos estão associados, às falanges energéticas, que compõem, a guarda do planeta terra, de quarta dimensão, principalmente, Exus, guardiões, Pombagiras, Maria Padilhas, Caboclos, Caboclas, Boiadeiros, Pretos velhos, Pretas velhas, Marujos, existem falanges, que estão associadas, como sabê-los, como sabê-los, eu já sei que vai fazer a pergunta, como chamar o preto velho para ajudar, como sabê-los, caríssimos, não se prendam à nomenclatura, ah, já sei, meu preto velho é pai Joaquim, é pai Damião, é pai Benedito, caríssimos, em um momento oportuno, se assim for necessário, será assim, trazido para você isto, por meio de intuição, por meio de alguma manifestação, de qualquer ordem, intuitiva, canalizada, sentida, projetada em um sonho, algo irá se manifestar desta forma, cuidado com os apontamentos das outras pessoas, olha, detrás de você tem um preto velho, ele está dizendo que o nome dele é pai Tobias, não é você que está sentindo, é a outra pessoa que está dizendo, caríssimos, tomem cuidado, para que as fantasias, não ocorram, misturando, com o que há de espiritual, e você se impressiona, e diz, ah, pai Tobias está atrás de mim, então, porque pai Tobias pode ser, o preto velho que está em conexão com o seu propósito, ou o preto velho que estava ali, guardando o campo magnético daquele diálogo, muitas vezes, é um preto velho, de alguém da corrente espiritual, de alguém que estava, ali naquele mesmo ambiente, prestando assistência, para a pessoa, e diz, eu quero essa pessoa, não existe exclusividade, você consegue compreender, caríssimo, por exemplo, eu estive em visitas domiciliares, várias diligências, que assim já falei, no início, o fato de eu estar naquele ambiente, não gera, que pai Damião, seja o preto velho, daquela pessoa, que eu estive ali, em assistência, não, caríssimos, alguns médios conseguiam visualizar, sentir a minha presença, mas ali eu estava em missões, em trabalhos, em diligências espirituais, ali cessando, inclusive, que os nobres pretos velhos, que ali compunham, a guarda e proteção, de cada um, ou daquela casa, ali se manifestassem, de uma maneira melhor, consegue compreender, filho? Então, qual o exercício, como posso fazer para me conectar com o preto velho? Perceba se você gosta de café, de chá, perceba qual a bebida que conecta, que traz um poder de memória ancestral. Ah, posso me conectar com o chá, me conecto com o café. Perceba, primeiramente, qual a bebida, que você faz a ingestão, que te traz uma memória ancestral, uma memória espiritual. Este é o primeiro passo. Ah, toda vez que estou a tomar o chá de canela, por exemplo, me traz uma sensação de paz, de leveza, de conexão, inclusive intuitiva, já tem um primeiro passo. sempre quando tenho alguns sonhos, quando entro em projeção, existe um guia espiritual, uma pessoa que sempre está ali, a me conduzir naqueles momentos, segundo passo. Em um outro passo, e assim sucessivamente, vai se montando como se fosse um quebra-cabeça, vai se montando diante das percepções, as percepções que você vai sentindo, percebendo. Ou quem tem a mediunidade da clarividência, clara audiência, pode assim trazer de maneira manifestada, mais direta, se apresentar. Olá, eu sou o nobre preto velho, pai Tobias, e estou aqui a fazer as diligências de proteção, inclusive ampliarmos os trabalhos a serem prendidos. Peço que faça isso, desta forma, desta outra forma, e assim. Existem as apresentações, sim. Então, caríssimos, não existe uma regra absoluta, e nem se prendam a isso. Sintam, sintam a sua guiança, sintam os seres que te protegem. Existem pessoas que se conectam mais com o campo angelical, arcanjos, anjos, querubins, tronos, e assim, diante das hierarquias que existem no plano angelical. Sim, faz parte de uma guiança mais utilizada, mas era uma guiança. Lembrando-se que mais próximo ao campo, terreno, existe também guiança que talvez você nunca vá saber, diante da não necessidade no seu trajeto. Fica claro, filho? Fica claro. Sim. O que fazer amanhã para agradar, para fazer assim, uma conexão com os peitos velhos? As pessoas perguntam. Fazer esse café, fazer esse chá? Sim. Vamos colocar duas alternativas, não é? Quem se conecta mais com o café, faz um café forte. Faça um café forte, sem adicionar qualquer tipo de açúcar, ou alguma questão, um café forte. Coloque em um recipiente, uma xícara. Quem tem um altar, coloca no altar. Quem não tem altar, no momento de que você for fazer a sua refeição, em algum momento de amanhã, quer seja no café da manhã, no almoço, em algum momento, faz a ingestão do café em três goles. Em três goles, fazendo seus pedidos, se conectando com a falange dos pretos velhos. Podendo descartá-lo na base de alguma planta. Logo em seguida, só são três goles. Assim como quem se conecta com algum chá, faz uma conexão muito maior com o chá do hortelã miúdo. Pode ser uma erva do seu preto velho, não é de conexão. Faz o chá do hortelã miúdo. Toma os três goles, coloca no pé de uma planta ou deixa o chá no altar, caso assim você tenha. Por que deixar no altar, caso assim tenha e faça sentido para você? Pois ali reverbera um condensador energético de emanação. Recebe e emana campo energético a frequência ali do café, do chá, representando, aquela homenagem que você está a fazer aos nobres pretos velhos, pois assim você entendeu como necessário e conectivo, por exemplo. e o fator somente e o fator Obrigado.